... Galerinha, só antes de começar É... até... Eu sempre considero ela uma guerreira Ela já aguentou tanta coisa que eu já vi acontecer Que é inacreditável Tem gente que acha que pagando colégio O filhinho tem que passar, mesmo sem estudar Tá? Então assim, geralmente Quando o filhinho da gente vai mal É natural, eu, pai superprotetor Imaginar, meu filho tá fazendo tudo certo O ruim é o colégio Só que... só pensa assim Quem não entende do ser humano Quem sabe o que é um ser humano Quem sabe a capacidade que o ser humano Tem de ludibriar e enganar Sabe o que pode acontecer Então assim, amigo, se tu percebe Que pode acontecer esse tipo de evento absurdo Que teu pai vir Querer tirar uma satisfação que não era pra ser tirada Que não tem um porquê Porque assim, o colégio erra E quando o colégio erra, cansei de ver a Ana Voltando atrás e falando Não, gente, ó, realmente foi um erro Vamos consertar agora Pô, cara, o cara tá indo mal E vim aqui porque é um homem E querer agredir uma mulher Só porque ela é a diretora Eu já vi um pai falar assim Não tem homem pra falar aqui É uma mulher que comanda esse colégio Olha que tipo de machismo absurdo Nós estamos em 2012 Então eu peço assim Que vocês, cara, sejam honestos com os pais de vocês, cara Porque senão a coisa fica deturbada O cara vem aqui tirar uma satisfação que não existe Querer bater na coordenadora Porque tá insatisfeito com o serviço Tira o filho, porra Tira o filhinho daqui, cara Bota o filho pra estar em outro lugar A gente não precisa de encrenca aqui A gente quer dar aula do cara passando vestibular E a gente faz o serviço certo Se o cara não passar em medicina na UFSC Por questão da energia barreiras É porque ele não fez exercícios Porque se fizer os exercícios Vai ser o mesmo que na energia do centro Na energia blá 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 Não é um professor ou dois que vão mudar nada É a tua postura, gente Não se esqueçam disso É a gente que faz a nossa história Metendo dos outros é fácil, cara Não, não, pai Eu não passei porque a energia é uma merda Mentira, cara É mentira Pode ter um professor pior Pode ter um melhor Pode ir lá ver Fala com a galera que estudou no centro Pergunta como é cada professor Alguns eles vão elogiar Outros eles vão falar É um merda Eu sei porque eu tenho amigo meu estudando lá agora E ele fala O professor tal é um bosta É ruim pra caramba Ele tá na energia do centro Tá, então amigo O professor bom e ruim vai ter que encontrar lugar Agora a gente tem que aprender a resolver os nossos problemas Tá com problema com coordenação? Conversa com teu pai com calma Agora se teu pai é estressado Cara, não adianta Eu já recomendei a Ana Processa por danos morais Lembra no passado no Facebook? Sabe quanto é que dá um processinho Por danos morais no Facebook? É de 10 mil pra cima, querido Teu pai vai receber lá O oficial de justiça Entendeu? E tu vai pagar 10, 20, 30, 50, 100 mil reais Dependendo da cagada que tu fez no Facebook Ontem eu assisti uma palestra do juiz Falando exatamente isso Não tem essa que você pode ter 10 anos? Se ela xingou alguém na internet E o cara entrar no processo A gente acha que ele tem o cara E o oficial de justiça vai lá Que o papai da criança de 10, 12 anos Vai pagar 10, 5, 20, 30 mil Dependendo do estrago moral Que ele fez na pessoa Aí a Ana às vezes na retidão dela Ela tenta Não, não vou Não vou processar Por que não? O colégio e tal Não, chega numa hora que não dá Mete o processo Recomendei a ela E vocês tem que aprender isso também, galera Não pode na vida adulta fazer o que quer A justiça dá E pra isso, apesar dos defeitos A justiça brasileira é bem razoável Em relação a problemas com internet atualmente Só exemplificando Esse problema foi um problema Do pai vir aqui Querer bater nela Como vocês viram O estado em que a coitada ficou Certo? Então galera Tomem cuidado Responsabilidade na conversa com o pai Assume seus erros É melhor que a mãe vai ficar mais orgulhosa De falar Pai, eu errei Eu não estudei Do que tentei meter nos outros E a pessoa vem aí E faz um estrago desse Isso aí Se for por mim Por minha recomendação Acaba na justiça Faz queixa Das agressões Físicas, morais, etc E tal Bota na justiça E dê os morais Mas nada mais do que justo Ser ressarcida financeiramente Pelo que ela tá passando aí Agora se a Ana é uma mulher Que precisa estar passando por isso Pelo amor de Deus Sempre fez o papel dela De maneira bonita Me perdoem Tá gastando a nossa aula Pra esse tipo de discussão Tá? Então galera Vamos refletir aí Nas nossas atitudes Pra não passarmos por isso de novo Pelo amor de Deus